Ao longo desta década, a Macplanos fez por esta região um trabalho de excepcional importância. Graças aos esforços que desenvolveu em workshops, seminários, exposições, trazer à nossa região autoridades de diversos segmentos e colocá-los a discutir com a comunidade o que poderia e deveria ser feito para o seu desenvolvimento, resultaram em magníficos projetos que já agora começam a acontecer em favor do desenvolvimento regional. Entretanto, é bem verdade que a Macplanos lutou ao longo de todo este tempo com uma séria dificuldade, que foi a quase inacessibilidade à informação, à divulgação, à presença na mídia de todas as suas realizações. E vejo agora na Macplanos, vértice, a chance de se concretizarem essas duas ideias, na medida em que prosseguem os seus eventos, prosseguem as suas realizações, prosseguem os seus projetos, mas a ele se soma a presença de uma jornalista, de larga experiência, que traz com a bagagem de suas realizações a chance de se poder fazer um trabalho com repercussões magníficas. E eu estou muito feliz em saber que assim há de ser.